olá pessoal tudo bem? como foi prometido né, estou aqui gravando um vídeo sobre o Captain Ames Onve, ele se iniciou lá no dia 9 né, às 9 de noite só que lá no horário do pacífico pra mim é que ele abriu uma hora da manhã assim né pra começar a participar, ontem de madrugada eu acabei né assim testando os jogos e olha só tem jogo bom hein, jogos aí da última geração, jogos com uma jogabilidade excepcionalmente fluida, eu vou deixar aqui um gameplay né curtinho de cada um dos jogos depois que eu falar tudo aqui no final do vídeo então peço que vocês aguardem aí porque vocês vão ver raridades aí bom, sobre esse torneio né, em cada jogo pra se classificar vai ter que ficar entre os 12 colocados ali né, em cada jogo, não vai ser uma tarefa fácil, afinal ali né, diz que são 63 pessoas ali que se inscreveram então o negócio ali é guerra mesmo, eu vou abrir aqui o site aí eu explico melhor bom então vamos lá, o torneio está no site cake tournament, inclusive eu achei muito legal eles terem adicionado aqui o discord então caso vocês queiram participar de torneios futuros vocês podem entrar lá trocar uma conversa com os organizadores e vamos lá né, o Crap tournament 11 que começou no dia 9 vai ter dia 19 vamos lá, aqui tá falando as informações depois eu copio e traduzo e coloco aí na descrição, vamos lá, o que interessa torneio online, aqui tá passando o pessoal tá fazendo as pontuações ali vou dar uma lida, deixa eu ver aqui, as regras você já sabe né, que o torneio é bom aí quando já tem uma privada dourada tá uma maravilha aí de ícone né torneio consiste em 12 jogos 10 são anunciados no começo do torneio e outros 2 no início, antes de fechar no final de semana, ou seja, antes de terminar eu li que até 48 horas vai ter mais dois jogos surpresos que a gente não sabe pra fazer né, lá pra você jogar tem que ser a versão o UFMAME versão 0.183 ou 0.209, essa 0.209 eu testei aqui só que o jeito de gravar o imp nele é um esquema diferente então achei melhor mais prático usar a versão 0.183 pra mandar o recorde pra mandar o recorde você tem que mandar o imp né, gravado a sua partida ou um link aí da twitch, pode ser onde esteja o vídeo também eu acho que do youtube ou outra plataforma gravar né sempre entre 95% a 101% a gravação a maioria dos jogos que eu vi ali pra mim tá rodando assim 100%, alguns 99% então tá na média e sempre mandar você fez o recorde por exemplo agora tem que mandar agora não pode mandar amanhã senão não é classificado né e vamos aqui aos jogos Avalanche esse jogo aqui ele lembra um pouco o jogo Kaboom você tem uma espécie de métrica é meio difícil explicar aí vai caindo as bolinhas de neve você tem que ficar indo pra direita e pra esquerda esse jogo aqui eu vou ter que configurar ele no mouse Battlecry o melhor jogo de luta de todos os tempos que eu já vi esse jogo realmente a batalha dá vontade de chorar porque ô meu deus do céu ele é bem ele é bem travadão esse jogo aqui só que é engraçado eu vou deixar o gameplay esse e outros aqui no final Frog Spiders esse aqui eu vou querer me dedicar um pouco nesse joguinho aqui é um jogo que você é uma perereca e você atira nas aranhas basicamente é isso ou um sapo né esse jogo aqui ele me lembra uma mistura um pouco de que é Space Invaders com não sei um pouco de Galaxian só que você tem um pouquinho mais de liberdade ali na tela inclusive né o sapinho aí ele pula pra desviar umas cobras é um negócio bem bizarro mas é até que é divertido Ping Pong outro jogo aqui que eu tô apanhando pra aprender o comando de soltar essa bendita bolinha de Ping Pong eu nunca fui fã de jogo de é esportes esse aqui eu vou ter que aprender ter paciência eu li aqui no Discord eu vi que ensine uma pessoa ensinou ali como é que funcionam os comandos Power Surge o jogo do eletricista esse jogo aqui começa assim uma pessoa vai com uma ferramenta dá um contato ali aí abre um circuito é um jogo interessante só que é difícil ele é muito estratégico esse game aqui Spear Attack um jogo que me impressionou aqui porque é um jogo de cartas um jogo de baralho então se eu tentar pontuar aqui eu vou ter que aprender tudo sobre cartas novamente meu pai me ensinou né algumas jogadas de baralho lá quando eu era mais criança só que eu vou ter que aprender os comandos aqui eu vou fazer o possível agora um shmup tem game paradise no modo time attack mode esse jogo aqui ele deve ser o melhor aqui de todos porque né ele é bem divertido só que tem um porém pra fazer pontos nesse jogo aqui você não pode ficar perdendo muita vida você vai jogar até acabar o tempo você tem bombas até que em uma boa quantidade só que a cada vida que você perde você é derrubado a pontuação assim inacreditavelmente ontem eu joguei deixa eu ver se eu consigo aqui puxar aqui deixa eu só mudar aqui o site pra computador ontem eu joguei né deixa eu ver se eu consigo puxar aqui consigo ontem assim eu tava jogando né eu fiz por enquanto 907.550.000 eu tinha conseguido 1.113.000 só que como eu perdi assim 3 vidas né deu aquela quebra de uns 100.000 pontos e mais aí a pontuação lá no time caiu só que em breve eu consigo eu tenho que treinar uma treinadinha nele esse top rolê aqui esse jogo por incrível que pareça me lembra o bumping jump não sei se vocês lembram aquele carrinho que ia andando na tela que pulava então só que aqui é na forma de homem né tem um monte de adversário assim né que corre junto com você você pode ficar dando cotovelada pra ele sair pra fora da tela até que é divertido esse aqui esse jogo aqui ele é em milhas né pra correr eu vou ter que treinar bastante nele ainda tô assim bem fraca nesse jogo aqui assim como nos outros que eu também não joguei ainda tric doc você é um um tiozinho aí pra derrubar os inimigos você tem que tacar um spray eu não sei se ele é um tipo de desertizador eu não faço ideia ainda só que é um jogo assim é frustrante fazer pontaria hein o Whippen é um joguinho aqui de labirinto você vai conforme você vai andando vai abrindo os caminhos você tem uns idens que ele mostra antes de fechar na tela ele me lembra um pouco o dig dug conforme o bonequinho vai andando vai passando umas musiquinhas né vai passando a música e você tem que pressionar rapidamente um botão pra acertar e depois usar um tipo de barreira que tem de personagem pra tipo esmagar o bichinho só que o o rapazinho aqui do nosso jogo é lento pra caramba viu é bem complicado por enquanto assim por enquanto no lead board eu to lá em sétimo né eu joguei cinco jogos ainda me falta desculpa o barulho aí eu por enquanto aqui to em sétimo né só joguei por enquanto cinco jogos aqui tem umas pontuaçãozinha básica né que eu fiz aí alguns joguinhos e aí eu vou ter que configurar lá o avalanche aprender o pong e um pouco do baralho e o do labirinto né o do labirinto eu acho que eu vou querer me dedicar um pouquinho mais nele naquele shmup só que tá sendo assim vai tá sendo divertido já falo que tá sendo frustrante né só que se eu fizer algum recorde bacana eu vou tá criando uma playlist pra compartilhar com vocês alguns gameplays desse torneio obrigada por ter assistido e fiquem aí com os maravilhosos jogos com os maravilhosos KING E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.